E a entrada de drogas em penitenciárias é um problema grave que afeta o sistema carcerário. Mesmo com medidas rigorosas de segurança, o contrabando de substâncias ilícitas continua a desafiar as unidades prisionais. Essa prática não apenas compromete a segurança e a ordem dentro das prisões, mas também mantém o ciclo de violência e a criminalidade. Vamos acompanhar a partir de agora a reportagem da semana. Na última quarta-feira, a advogada Liliana Silva Rodrigues foi presa após tentar entrar com drogas no sapato no presídio Jorge Vieira, em Timon. O caso repercutiu e acendeu um alerta com relação à entrada de produtos ilícitos dentro de penitenciárias. Causa e espécie para a gente, profissional do direito, fazer uma investida de um ato como aquele que é muito, ao uso da sociedade, é um ato muito violento. Porque o operador de direito defende o cumprimento da lei e da ordem. Cumprir a desordem é o que a gente defende. E aquela advogada, ela esteve aqui, ela visitou o chão penitenciário pela manhã, mas ela foi presa no chão penitenciário do Maranhão, na unidade de Maracujá. Lá foi identificado que ela estava tentando fazer o ingresso com sete trouxas de droga. E quando foi dado voz de prisão em flagrante para ela, e aquilo serve de exemplo para todos os órgãos do chão penitenciário. O combate a esse tipo de crime é intenso e conta com a atenção dos agentes e de equipamentos que reforçam o controle de segurança. A Polícia Penal do Piauí, há muito tempo, já tem feito um destacado trabalho nessa questão da visitação, na inspeção corporal de todos os visitantes e usuários que o sistema penitenciário. Essa inspeção é feita com o dispensável olhar do policial, mas também com a utilização de ferramentas tecnológicas. Nós temos escâneres corporais, esteira de raio-x, pórticos. Então, além do olhar dispensável do policial, nós temos ferramentas eletrônicas, além do trabalho de inteligência que é realizado. Todas as pessoas que têm acesso ao sistema penitenciário, elas são acompanhadas. Nas últimas semanas, as drogas viraram assunto nas redes sociais e nos meios de comunicação. A discussão acerca da liberação do porte de cannabis para usuários divide opiniões e levanta questionamentos com relação a quem agora se enquadra como traficante ou não. É um recurso extraordinário, recurso extraordinário que estava tramitando o STF 635659, que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Este recurso já estava tramitando o STF há nove anos. Então, é uma temática de repercussão geral que ainda estava sendo debatida e demorou bastante tempo porque o Congresso, infelizmente, sempre se omitiu no que tange a essa diferenciação do usuário para o traficante. E o STF deu um passo, digamos assim, à frente em relação a essa distinção, determinando um aspecto quantitativo ao objetivo de diferenciação. Ou seja, a partir desta decisão do STF, a pessoa que for, pega, digamos assim, com 40 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas, ela será presumidamente considerada como um usuário. É uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta. Então, de fato, tem que analisar todas as circunstâncias. De forma assim, genérica, uma pessoa adentrar no presídio com uma certa quantidade de substância, tem que ser analisado, de fato, o caso concreto. Tem que ser analisado a intenção da pessoa, o dolo, se houve o dolo, se houve a intenção, se realmente essa pessoa queria transportar essa substância para uma pessoa que está lá dentro do presídio. E se, de fato, isso daí se consumou. Dados do Global Advisor revelam que 6 em cada 10 brasileiros afirmam que há tráfico de drogas em sua vizinhança. No Piauí, apenas este ano, já foram presas cerca de 140 pessoas por envolvimento com o tráfico. Só há 10 dias atrás, nós incineramos um lote de 200 quilos de drogas. E isso, se somar todas as forças de segurança, apenas essa semana nós vamos bater aproximadamente 150 quilos, considerando as apreensões que têm acontecido ao longo da semana. Eu destacaria, porque entendo que é mais importante, o volume de prisões. O tráfico é um comércio e, como tal, a mercadoria circula, mas só acontece assim por força da gerência humana. Apesar da decisão do plenário com relação ao porte da cannabis para o uso pessoal, a comercialização ainda é proibida e vem sendo fortemente combatida pelos órgãos de segurança pública. Comparando com o ano passado, apenas em pouco mais de 100 dias, nós já dobramos em volume de prisões. Ao longo de 2023 foram 80 presos e nós já rompemos os 160 presos nesse primeiro quadrimestre desse ano. Dizer para a população piauiense que a Polícia Penal está atenta, que nós não admitiremos a subversão da ordem. Aqui não admitiremos o ingresso de celular, de drogas e nem qualquer tipo de ilícito. E essa foi a nossa reportagem da semana, brilhantemente conduzida por Bruna Leão e produção de Rafael Victor. Obrigada a todos os envolvidos e a você de casa. Essa é a mensagem que queremos passar. Existe uma transparência da polícia nesse tratamento que é dado ao tráfico de drogas. Existe uma transparência da polícia? Existe uma transparência da polícia? Obrigado.